Gosto tanto de você, que nem sei dizer o quanto esse amor é bom É bom demais, perto de você, que eu me sinto bem do jeito que eu nunca senti Comigo em paz eu gosto tanto de você Música Aê seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Seguimos aí com o braço ferrado, não foi o braço que eu machuquei Foi o ombro, toda essa parte aqui E o que que tá acontecendo? A dor tá passando pras costas Então eu digo que é o braço porque eu não consigo levantar o braço A dor foi aqui, o machucado foi aqui, a dor tá passando pro pescoço, tá passando pras costas Ai, tá uma beleza, mas nada vai me impedir de gravar vídeos Nem que eu fique aqui só mexendo o zoinho Esse som da descrição aí é do grupo de São Paulo Um grupo de São Paulo que chama Rivais A música se chama Eu Gosto Tanto de Você Produção do Léo Casaum Eu achei a música muito boa, cara Eles me mandaram a música no meu e-mail Eu achei a música muito foda, com uma vibe muito gostosa Um amorzinho assim E se você gostou Se você não conhece, se você nunca ouviu Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O link da música pra você ouvir Porque é muito boa E hoje vamos fazer um vídeo de reação aí Que na hora que saiu, vocês já começaram a me mandar loucamente E eu já comecei a ficar louca também Na hora que eu vi que saiu Eu falei, cara, eu quero assistir E eu quero gravar pra eles isso Porque, olha, sinceramente deve estar Nossa, deve estar doca Manli, a fórmula Kaiuá, Sain e Freud Produção Dallas e Manli Perfeito Tudo bom Tá no canal Tudo Bom Cê não sabe, você deveria Mano, cê não sabe, você deveria Cê não sabe, você deveria No beat Manli Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Dinheiro sujo, nome limpo Ei, meu lucro, seu vício Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Dinheiro sujo, nome limpo Dinheiro sujo, nome limpo Dinheiro sujo, nome limpo Ei, meu lucro, seu vício Meus irmãos são tipo um time Lucro no rap e no crime Cê sabe como eles vivem, não Só sabe o que que eles dizem Conexões não acabam Vejo as portas que se abrem Telefones que não param Malas prontas pra viagem É uma puta que me espera em casa E só ela sabe o que passa O corre não para na rua Sabe que nada é de graça Sabe que os verme se aproximam O estalo faz que eles se afastam Já sabe como é que eles brincam Agora entende como é que eles agem A fórmula Longe o bastante pra não me envolver E deixa assim que tá bom Só vão ver o meu momento de lazer Meu chapa pega a visão Vai Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Dinheiro sujo, nome limpo Dinheiro sujo, nome limpo Dinheiro sujo, nome limpo Ei, meu lucro, seu vício Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Dinheiro sujo, nome limpo Dinheiro sujo, nome limpo Dinheiro sujo, nome limpo Meu lucro, seu vício Melhor produto comigo Passou na minha rua e não me ligou Pergunte a quem tem consumido Esquece essa marra de bad boy Estilo num carro bem convencível Pra ir do catete pro catetinho Centro Gama Leste, Ladal, botou com detalhe branco Brilho, catete e vinho Não tava comigo, em sobradinho Ia pra escola de bike Queria pichar como um faro fino Até meus irmãos começar e brilho Vejo você força nessa barra Nego, minha infância foi densa Por isso eu escrevo com muita raiva Essas barras que eu tenho há um tempo Um dia eu paro e te explico tudo Melhor partido, melhor produto Sou presente, eu não sou futuro Por dentro eu sou bom, mas vós todo embrulho Se eu te desse fardo, não aguentava o peso Vou te ignorar firmeza Que eu não tenho tempo, não me compra Que eu não tenho preço, nem certeza Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Dinheiro sujo, nome limpo Meu lucro, seu vício Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Dinheiro sujo, nome limpo Dinheiro sujo, nome limpo, dinheiro sujo, nome limpo, meu lucro é o seu vício Mensagem estrela, reclamando da minha ausência, me questionando qual é o meu papel O meu papel é fazer papel com o que eu faço no papel Bloco de notas, transformar a vivência em bolo de notas Várias vezes o salário do mês, naquela merda e meia hora no show Choca seus ouvidos, é rotina pra minha vista Na entrevista de emprego um fracasso Hoje por causa do que eu faço, eles pedem minha entrevista Manly, acende-me conta, como a fórmula paga as contas Negou, se não sabe, deveria Negou, mas cê sabe que vicia a fórmula Melhor produto comigo, pergunte a quem tem consumido Melhor produto comigo Melhor produto comigo, pergunte a quem tem consumido Melhor produto comigo, pergunte a quem tem consumido Dinheiro sujo, nome limpo Dinheiro sujo, nome limpo Dinheiro sujo, nome limpo Meu lucro, seu vício Ai, acho que eu entendi Ai, meu braço Acabou-se Acabou-se, sim É isso, cara Eu achei muito foda Eu fiquei o clipe inteiro Imaginando, pensando qual era o produto Porque claramente ali eles estavam num laboratório Usando até máscara, contando dinheiro Com os tubos de ensaio Com a substância dentro Não sei o que E eu fiquei o clipe inteiro Meu, eles estão falando de música Eles estão falando de música Não é droga Não é droga que eles estão falando Porque seria uma coisa muito óbvia, entendeu? E aí no final Já tinha mostrado aquela cena Eu já tinha me ligado na primeira vez que mostrou aquela cena Mas aí no final mostrou bem mais claramente ali Escrevendo, colocando no envelope E fechando e etiquetando ali Não, carimbando Que é esse o produto É a La Música Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Tiro sujo, nome lindo Tiro sujo, nome lindo Tiro sujo, nome lindo Que produto seu, nome lindo Melhor produto comigo Pergunte a quem tem consumido Aí de fato, viu? Caiuá Se for isso que eu entendi mesmo Se o produto for a música Meu, meu, eu concordo Que o produto é de primeira qualidade Eu tenho consumido e muito Tá bom? Olha essa voz Estilo num carro bem convencível Pra ir do catetinho pro catetinho Cê toca a mala, tira o algodão Com detalhe branco, brilho Catete, vinho Não tava comigo Ensobradinho Ia pras bolas de bike Que deixo você, você não salvá Medo em força, foi tensa Por isso eu estando com muita raiva Essas barras que eu tenho tempo Um dia eu paro e explico tudo Melhor partido, melhor produto Sou presente, eu não sou futuro Por dentro eu sou bom Mas gosto todo inútil Se eu te desse o fado Não aguentava o peso Vou te ignorar a fia imensa Que eu não tenho tempo Não me compra, eu não tenho preço Nem certeza Mensagem extrema Reclamando da minha ausência Me questionando bola no papel O meu papel é fazer papel Como eu faço no papel Toco de notas Transforma a vivência Em um bando de notas Na entrevista de emprego fracasso Hoje por causa do que faço Eles pedem entrevista Cara, o Kaiowá ele está assim Ele está desempreado no talento Ele está tipo, meu Deus Toda música que está lançando Que tem o Kaiowá no meio Ele rouba a música para ele Freud também Freud, eu não sei O que falar sobre Freud Freud não cansa Ele não cansa Escrever coisa boa De cantar coisa boa Eu curti muito o cara Eu achei que ficou muito foda Vocês de fato tinham me falado Que estava muito bom E eu assino embaixo Que está muito bom Também assim Com timidez Não tinha como não estar muito bom Não achei muito o clipe Achei um clipe muito bem feito Um clipe que conta mais história Gosto de clipe que conta história Achei muito louco o clipe A ideia por trás da música e do clipe É uma ideia muito louca Muito louca, cara Que eu curti muito Achei muito massa Parabéns para todo mundo, cara Todo mundo que participou De alguma forma Para sair esse trabalho Ficou assim Ficou muito foda Muito foda mesmo Eu curti de verdade Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Me segue no Instagram Agridoce Underline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau